Investimentos mais esforço estudantil é igual a resultados. Por isso foi criado o Prêmio Educar Contagem, que homenageou professores e alunos quanto à evolução no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. E graças à dedicação desses profissionais, os alunos têm melhorado seu desempenho. A Escola Municipal Cândida Rosa do Espírito Santo na Regional Industrial ficou com a maior nota no IDEB em contagem. A gente tem uma equipe muito bem entrosada, muito comprometida, muito participativa e graças também ao empenho da comunidade. Também foram homenageados unidades da FUNEC, uma creche conveniada com maior tempo de parceria com a nossa rede de ensino, além de professores com mais tempo de casa. Estar aqui hoje homenageando a todas as escolas, na presença das direções que conseguiram os melhores índices, para nós, é realmente uma satisfação. Parabéns também para os estudantes medalhistas, na 21ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e Mostra Brasileira de Foguetes. É uma grande honra ver que tem gente exelando pela gente do lado de lá. Eu tenho orgulho de estudar em contagem.